No primeiro episódio... Carly Queen, eu roubei o taco da sua irmã. É, da sua irmã. Pra você ser nossa aliada. Você quer ser nossa aliada? Acabar com o Coringa? Você quer? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o taco. Vou jogar ele pra você. Se você quiser ser nossa aliada... Você vem com a gente. Você sobe o taco pra cima. Se não quiser, você coloca o taco pra baixo. O que a gente faz? É meio a meio. No episódio de hoje. Eu vou gravar daqui, ó. Chama ela. Chama. Carly Queen. Ai, meu Deus. Olha a cara dela demais. Ela tá brava também, né? Eu tentei roubar um beijo dela. Quer dizer, eu fui beijar ela, ela me empurrou. Mas ela tá te vendo, eu tô ouvindo. Ela tá me ouvindo. Carly Queen, devolve o meu taco! Oi, gente. Oi, gente. Fala oi, Fê. Galera, estamos aqui no condomínio da Rio. Eu e o Felipe Caliço estamos aqui para... Pegar a irmã malvada da Arlequina, que está aqui no condomínio. Que apareceu aqui e apareceu no canal do Fê. Galera, antes de tudo, quero mandar beijo. Tá no meu celular. Pega aí, Fê. Ah, deixa eu mostrar o portal dos personagens. Ver se tem alguma coisa, nada. Juliana Ferreira de Betim, Ju. Portanto dos personagens é só noite. Juliana Ferreira de Betim. Pra Juliana Ferreira de Betim. Pra Ana Beatriz de Rio Negrinho. Pra Maria Eduarda de Mairi Porã. Pra Manu de São Paulo. Leonardo de Lisboa. Leonardo de Lisboa. E Gabriel de São Bernardo do Campo. Beijo! Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E comenta aí se você quer um beijo da Ju no próximo vídeo. Ju, olha aqui na mata. Calma, não vai lá. Vamos olhar aqui. Se tem alguma coisa? Nada. Fê, você já parou pra perceber que sempre que a gente vem na mata é mais ou menos esse horário? Tá escurecendo. Sempre mais ou menos esse horário. Você sabe que quem aparece quando escurece. Eu tô com medo. Vamos ver aqui. Mas faz muito tempo que ela não aparece aqui. Eu não sei se ela tá aqui em Curitiba ou se ela ficou em São Paulo. Eu não sei o que tá acontecendo. Foi bem aqui, Fê, que ela te beijou. Gente, pra quem não sabe, ela me beijou. Na verdade, ela fingiu que ia te beijar. Gente, sério. Fê, mas ela é bonita, não é? O que você achou? Eu não achei nada. Eu achei ela bem estranha. Porque, tipo, ela tá com a coisa na cara. Você não conseguiu ver mais ou menos a cor do cabelo dela? Não, acho que ela é loira. Porque pegou um pouco aqui, dá pra ver. Tipo, ela é bem loira. Tá, a minha mãe comentou que ela estava na piscina. Não, e tem criança ali jogando bola. É, mas a piscina não dá pra ver. Olha o buraquinho. O buraquinho tá lá, ó. Eles tão brincando ali. Vou perguntar pra Rosa se ela não viu alguma coisa. É, cadê a Rosa? Rosa! Rosa! Rosa, você viu algum personagem passando Coringa? Qualquer coisa. Alequina. Foram pra lá? Uma de vermelho? Que cor que é a roupa? Vermelha? Vermelha com preto? Flamenguista ou Atlético Paranaense? Tipo a cor da roupa do Fê, assim? Atlético. Atlético. Ela tá na piscina. Obrigada, Rosa. Obrigada, Rosa. Vamos aqui pelas pedrinhas. Vai devagar. Mas o que ela tá fazendo na piscina, Felipe? Vi lá, ela deve estar nadando. Sei lá, Ju. Nesse frio? Deixa eu pensar. Ó, a gente vai lá, você fala aqui que quer o taco de volta. Porque o combinado era ela ter o taco se fosse nossa aliada. E deu pra ela devolver, entende? Você tem que chegar e falar assim pra ela, falar, ó, você vai me dar o taco de volta. Ou você fica o taco... Se você não for minha aliada, você vai me devolver o taco. Mostra aqui que manda, tá pensando que é quem. Vamos lá. Tá, porque eu preciso dela pra descobrir quem que é a Coringa. E se ela não gosta da irmã dela, ela vai ficar do nosso lado? A Alequina tá fingindo que tá namorando o Zap pra colocar ciúmes no Coringa. Eu tenho certeza. Vocês têm certeza disso? Tá ali? Ela tá gravando o Tiktok. Ela tá gravando o Tiktok. Pera que eu vou virar a câmera. Vira a câmera. Ela tá ali gravando o Tiktok. Tá vendo ali, Fê? Ela tá fazendo. Ela tá com o taco na mão. Ela tá fazendo o Tiktok. Ela tá com o taco na mão. Ela tá com o taco na mão. Eu vou pedir meu taco de volta. Então daí, deixa eu gravar pra você. Calma, que eu vou indo lá. Eu vou indo lá. Vou pedir meu taco de volta. Ela tá olhando. Eu vou gravar daqui, ó. Chama ela. Chama. Ai, meu Deus. Ela tá brava também, né? Eu tentei roubar um beijo dela. Quer dizer, eu fui beijar ela e ela me empurrou. Mas ela tá te vendo aqui, Felipe. Ela tá meudindo. Ai, meu Deus. Devolve meu taco. Você falou que ia ficar com o taco se você fosse nosso aliado. Você é nosso aliado ou não? Então, dá o taco. Devolve meu taco. Dá o taco agora. Você foi? Vai, vai, vai. Eu posso fazer Tiktok com você? Mas deixa eu faço de longe. Simões, ela vai te bater com o taco. Ela vai te bater. Eu vou pegar. Vai, 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 vai. Vai lá. Vai, vai, vai. Então vai pegar o taco rápido. Eu vou pegar o taco. Vai lá. Eu tô aqui. Olha a cara dela, filho. Dá medo a cara dela. Eu não gosto dela. Eu não sei pra onde eu vou comer. Ela é loeira, Simões, olha lá. Tá bom, pode fazer. Pode fazer, eu saio daqui. Ela vai pegar o taco assim, meu cara dela. Ela deixou o taco ali? Chegando atrás. Ela colocou um Tiktok que eu não conhecia. Mas fui mesmo assim. Ela tá gravando lá, João. Segura, gente. Como é que eu vou lá? Pega o taco. Pega o taco. Pega o taco. Pega o taco. Não dança. Pega o taco, Ju. Ai, Ju, você tá igual de errado. Vai pegar. Pega o taco. Pega. 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 Pega o taco. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela fugiu. Meu Deus do céu. Ju, vai me deixar aqui? Pode. Ela esqueceu o celular dela Trocar o celular pelo taco Pelo taco, fechou Galera, não percam o próximo episódio Meu Deus Tchau Vou devolver o celular só se ela virar nossa aliada Vou devolver o taco Será que ela vai topar?